Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma gameplay aqui do nosso querido, né, Far Cry New Dawn. Na última missão nós terminamos, invadimos a prisão, viramos amigo de um cara que é amigo da... da... das gêmeas, viramos amigo de um cara que é amigo das gêmeas. Parece que a gente vai ter uma corrida, né, mas até agora o cara não me telefonou. Então não temos uma missão primária ainda pra ser feita, então eu vou aproveitar o tempo livre. Não, na verdade não tem tempo livre. Puta que pariu. Corrida pura, missão da história. Ai, casa, ai, 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 ai. É, 600 metros daqui, tá bom. Eita, meu carro, meu carro quebrou? Ah, meu carro quebrou, mano. Eita, tá, eu vou ter que... Eita, caceta. A calma que eu acordei aqui no meio de um tiroteio, né. Porra. Tá. Calma, moça, calma. Meu Deus, já acordamos aqui no bom dia tiroteio. Tá bom. Achamos até um carro do... Uh, 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 péssima ideia. Péssima ideia, péssima, 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 péssima. Péssima ideia mesmo. Ah, o jogo não quer que eu pegue, tá, eu vou ter que ir a pé, então. Ô, cacete. Ah, não. Ui, tentou me, tentou me atropelar, safadinho. Sai. Ai, meu Deus, o carro tá caindo, o cara também. Puta que pariu, pelo menos eu vou tentar roubar aquela caminhonete lá. Gente, andar no Far Cry, assim, no Far Cry, especialmente no New Dawn, é uma zona, cara. Porque, tipo, olha só, eu tava de boaça. Pode vazar, amigão. Tipo, eu tava de boaça e simplesmente, né... Sai, amigo, sai. Tá, que bom, sai da... Ah, amigão, tu ficou no meio do caminho. Eu tava de boaça, vocês viram. Andando por aqui, né. E simplesmente... Começar a trocar tiro. Um dos bagulhos que eu sinto bastante nesse jogo é que ele é extremamente difícil. Em sobrevivência. Se tu não tiver munição, se tu não tiver upado a arma, tu não sobrevive nesse jogo. Isso eu acho legal, mas eu também acho hardcore, né. Então vamos lá falar com o Eurin, que agora a gente tem uma corrida para ir, né. Estamos sentindo muito... Um mundo pós-apocalíptico, tá, ou pós-bomba nuclear. E ainda tem uma corrida, isso lembra, sabe o que? Isso lembra muito... Como é que é o nome daquele filme? Mad Max. Eu me sinto em Mad Max. Basicamente, beleza. Chegamos aqui. Oi, Eurin. Fala aí, você tem um carro pra mim, né. Acho bom. É, naquelas, né. Todo o avocador da corrida de demolição pode participar do tal festão. Sem o Frank, o lugar dele na corrida é seu. E você tá com sorte, porque eu arranjei um poçante pra você pilotar. Eita. Tirou a sorte grande, hein. Agora só o que você precisa fazer é vencer esse negócio, porque a Mickey e a Lu vão estar no jantar. Tá. É aí que a gente pega elas. Vou correr e pegar o carro. Te vejo à noite, Fé. Tá. Ele simplesmente me encontrou aqui. Gente. Opa. Prepare-se pra corrida. Esse é meu carro. Olha só. Coisa bonitinha. Coisa formosa. Coisa cheirosa. Esse é o seu carro. Eu mesmo que consertei. Caraca. Enxergar o máximo com etanol de primeira. Pneus cheinhos. Todas as necessidades. O pessoal conhece sua cara aqui. Não deixa a palavra. Tá. Tô indo lá. Caraca. Ganhei um carro, galera. Hoje é um dia feliz. Tá porra. Dirije até a arena. Tá porra, gente. Tá. Eu tô atualmente indo correr. Caraca. Pater. Passe por cima das caixas de sinalizador. Eita porra. Elimina os oponentes. Que porra é essa, tio? Que isso, mano? É literalmente Mad Max? Eita porra. Carai, véi. Essa é a corrida? Os outros não vão pro jantar, né? Porque... Eita caceta. Também tirou de doze. Só de bom dia. Caraca, mano. Essa é a tal da corrida. Dei. Na parte mole. Eita porra, mano. Todo mundo tirou de doze nas costas. Sai, sai, brothers. Tá caralho, maluco. Eita porra. Eita porra, eita cuzão. Caraca, mano. Tô na contra-mana. Tá o mundo inteiro contra eu. Caraca, tô demolindo meu carro. Sai, filha da puta. Ai, ai, não posso morrer, 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 não posso morrer. Boa, galera. Tô de pé. Como é que é a tua, meu irmão? Tá nesse tratorzinho aí, se achando o Zé da Fazenda? Ah, tá porra. Aí tá porra mesmo. Caraca, tem um cara de metalhadora pesadíssima aqui. Boa, véi. Vai tomar no seu cútil. Tá, o bagulho tá mais cedo do que eu imaginei. Vamos lá. Ok. Meu Deus, gente. Era pra ser uma corrida, eu tô a pé. O BN Prolifária, o Batedor de Carne. O Batedor de Carne. Quem é uma porra do Batedor de Carne? Oh, é um caminhão. Ok, 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 mano. Ok, tá, não, pera. Tem coisa errada aqui. Só posso criar mais três kits. Tenho que ser sábio na utilização dos meus kits. Eu vou ficar aqui só marcando eles e matando esses caras, mano. Tá de sacanagem. Puta porra. Puta porra. Tá bom. Pegar a caixa. Pacete. Peguei munição. Boa. Eliminei outro. Tá. Meu Deus, até matar o motorista tá difícil. Mas vamos lá, a gente consegue. No motorista via reta, a gente senta a bala nele. Meu Deus, cara. Já sei. Eu acho que eu sei. Vamos tentar fazer uma parada. Aí, ganhei. Fia da puta. Sou o melhor. Vê. Cadê meus outros oponentes? Sou o melhor. Sou o melhor. Tô usando o rack. Tô usando o rack. Vou descer do bagulho. Tô trocando tiro com os caras. Ah, tem só esse boneco aqui. Tchau. Ganhei. Sou o campeão, porra. Melhor piloto. Esse vagabundo aqui. O verdadeiro campeão do Bad Rack sou eu, porra. O campeão, deixa a sua arma e siga seu rumo para o jantar do vencedor. O jantar do vencedor. Andou bem, fera. Você conseguiu seu convite pra festa. Pai de meter duas balitas na cabeça, né? Guardei minhas armas. Haja como se aí fosse o seu lugar. Tá. O lugar vai estar cheio de manda-chuvas dos salteadores. Tudo pau no cu. É, tô vendo. Adorei esse plano. Tá. Vamos ver, galera. Só pra ter uma ideia. Essa é a missão número 19. Número 20. Estamos no final do jogo já, hein? Vamos ver. Jantar VIP. Arranja uns porcos. Tipo aqueles grandes e peludos que fodem as coisas o tempo todo. Mate um desses. Não temos vegetarianos aqui. Você sabe. Enche essa mesa de álcool e proteína. Se as gêmeas e o pessoal dela virem algum miserável de um legume sem graça. Eu não quero saber o que vai acontecer com você, hein? Sem vergonha. Não se esqueça disso. Eles se reúnem assim uma vez suando pra festejar pra valer. E no fim alguém bate as botas. Mas juro por Deus. Se não vai ser eu por causa de alguma cenourinha. Ah? Eita. Vou te dar um ok quando a arma estiver no lugar. Te conheço. O nosso vencedor. O nosso vencedor. Cara, que show você deu. Porra, mas se foi. Ela nem percebeu que sou eu. Do caralho. Mas sabe, me faz lembrar de mim mesmo. Obrigada a todos por virem. Foi uma viagem longa pra alguns. Apesar da diversão, não podemos ficar. Que falta de cortesia. Nós temos algumas novidades. E uma proposta pra vocês. Eita. Podem vir. Ah, o irmão do Joseph. Mano. É o nosso melhor solucionador de problemas. Ele vai nos levar pro norte arranjar um negócio doido. Que porra era mesmo? Fruta? Um fruto sagrado. O milagre do novo... É isso aí. Esse cara aqui diz que esse fruto vai nos dar uma puta força do caralho. Fudeu, mano. E pelo preço certo, a gente tá aberto a dividir. Que merda é essa que você tá falando? Já somos os mais fortes. Falou e disse. É pra valer. Eu já vi. Você tá louca? Fruto sagrado? Na puta que pariu. Tá ficando de miolo mole igual o seu papai? Eita porra. Ah, falou do pai. Falou do pai. Mais algum comentário? Só vou dar o fruto sagrado pra vocês se fizerem o combinado. O novo Éden vai ter que queimar. Trato é trato, rapaz. Aqui é firmeza. Agora. Eita. Façam isso agora. Vem logo, porra. Quando tu tá bravo com a pessoa, vem logo, porra. A gente vai queimar esse caralho todo até não sobrar nada. Um fruto mágico que dá mais poder? Bobagem. Ah, meu Deus do céu. Elas foram embora? Merda, isso é foda, meu. Olha, pelo menos a gente pode matar os outros vagabundos. A arma tá atrás da privada. Ok. Ok. Tá. O que que diz aqui? Isso aqui é um banheiro? Tá, tá. Liberdade ou morte. Tá, mas pelo amor de um caralho. Você sabe segurar uma arma e cagar ao mesmo tempo com seus cagalhões? Não se larga a arma pra sentar no trono. É óbvio. Você tem que carregar uma arma sempre. Ninguém vai querer roçar com alguém sem uma porcaria de uma arma. Ah, meu Deus. Cheio de cocô. Ah, meti a mão no cocô. Chegou uma mola ainda. Você tem uma chance única na vida aqui, colega. Respira fundo e faça valer a pena. Porra, nós é muito bom mesmo. Eliminamos todos. Eita porra. Eita porra. Tá, agora vamos pegar minhas armas, né? Pegar as armas padrões, né? Que eu não vou jogar com uma escopetinha. Porra, se eu tenho a porra de um rifle. Deixa eu equipar. Pode botar daqui. Pode botar daqui, beijar, Beto. Aqui, ó. Equipar. Aqui. E que pistolete nível 1? O que é, meu rapaz? Eu quero meu pistolete nível 2. Cadê? A gente tem uma pistola nível 2. Não, aqui. Equipar. Aqui. Ótimo. E agora falta... Acho que é isso, né? Rapaz, sei sem munições. Hihi. Seu primeiro de combate. Hihi. Tá. Deu alguma coisa? Só vou arrombar essa porra. Calma. Eita, caralho. Falou, mano. Iiii. Alô, aí, titio. Sai, sai, sai. Ah, porra. Ah, porra. Vamos ao kit médico. Falou. Ih, raporra. Nós somos muito bons nisso. Conseguimos fugir da arena. Matamos os lidos. Cabeça dos salteadores. Puta que me pariu. Ih. Óbvio, né? Eu não quero acabar com elas antes que descubram que eu te ajudei. Preciso achar um lugar pra me esconder. Ah, desculpa. Falou, fera. Tô torcendo por você. Valeu. Tá. Corrida pura. Sai da frente. Meu Deus, bateu seu. Tá. Vamos sair do nosso carro. Tá, porra. Eu matei um servo ali, mano. Tá. E agora a galera fodeu. Fodeu muito. Até consertar aqui o meu carro, né? Porque eu acho que eu vou ter que utilizar ele. E as benditas das gêmeas foram pro novo. Atenção. Ficamos sabendo que as gêmeas atacaram o novo Éden. Algum raidor abriu os portões. É isso, capitão. Hora de finalizar as gêmeas de uma vez por todas. Tá, porra. Resolvedor de problemas. Missão da história. Eita, porra. Vamos ver. Qual missão é essa? É a missão 21. Então, vamos lá. Vamos seguir a missão. E vamos lá. Se querem participar do nosso esquema, subam até o barraco do novo Éden e nos ajudem a queimar tudo. Eita, caralho. Só deixa eu liberar a galera aqui, as alavancas laterais, pra abrir o caminho de carga. Meu Deus. Se querem participar do nosso esquema, subam até o barraco do novo Éden e nos ajudem a queimar tudo. Vai, o que... Opa! O que que nós tem aqui? Ih, tem componentes. Beleza, Titânio. Beleza, galera. Eu vou ir direto pro novo Éden lá pra resolver essa treta. Vamos ver no que vai dar. Ok, galera. Estamos chegando, então, no complexo do novo Éden. E eu tô com um pressentimento muito ruim. Vocês estão escutando os tiros, né? Mas os assalteadores invadiram lá. Eu tô com um sentimento péssimo, pra ser bem sincero pra vocês. Eu tô com uma leve impressão de que a gente vai ter que enfrentar a Mickey e a Lou. Meu Deus. Pessoas mortas. Enfrentar a Mickey e a Lou com a fruta do novo Éden. Tá, porra. Vai até a capela do novo Éden. Vou brincar de arco aqui. Meu Deus. Tem alguém morrendo. Resgatar alguém aqui. Por favor, pai. Me ajude. Eu não sou o pai, mas te ajudo. O que que aconteceu? Visitante, nós não tivemos chance. Eles chegaram e nos atropelaram. As gêmeas e o exército deles. Por favor, me ajude. Calma, amigão. Estou indo. Caraca, eles... Eles chegaram com tudo aqui. Mataram todo mundo. Éden estava com eles. Por que Éden estava com eles? Porque ele é um traidor. Tem mais alguma pergunta idiota? Olha só. Eu estou com uma roupa de motoqueiro. Nossa, agora eu estou me sentindo cara. Vantagem está. Eu vou chamar alguém da equipe. Não é aqui. É bom ter o juiz do nosso lado. Ainda mais aqui comigo. E certamente haverão inimigos aqui. Se eu já abastecer a munição, é que aqui tem coisa. Calma, calma, calma. Levanta aí. Não sei. Estou chegando. Ai, meu Deus, caras. Eita, porra. Por favor. O Ethan trouxe eles aqui. Os gafanhotos. E aí, coelho? Ai, meu Deus. Já era para você ter morrido. Mas você não está afim de morrer. Como você é teimoso? Claro que eu não estou. Mas a gente também é. O pior é que a gente podia ter ficado do mesmo lado. Você e nós. A gente podia ter feito algo grande. Mas acho que não era para ser. Claro que não é para me matar vocês. Vamos terminar isso. Caraca. Cuidado com aquele fogo. Caraca. É a Mickey e a Lou. Tá, cacete. São elas. Usa magic kit. Meu Deus. Ah, não brinque. Vai ter cachorrinho ainda para me matar. Ah, porra. É a outra lá. Caraca. Isso vai ser bem difícil. Sai daqui, demônio. Meu Deus, mano. Uma me atira de um lado. Outra me atira de outro. Assim fica difícil. Se eu conseguir me esconder aqui. Tá, o juiz. Juiz, eu preciso de sua ajuda, seu juiz. Ai, aquela filha da mãe. Tá. Elas estão tentando acabar comigo. Elas dão dano, hein, velho. Prontar acertado aqui, ó. Tentar pegar no arco. Sai, filha da mãe. Meu Deus, galera. Tá, agora tá ficando bem difícil. Ai. Não, me chama de coelho. Ah, porra. Ah, carai. Ai, carai. Sai, cachorro desgraçado. Tá, tá, tá. Caguei pra ti, mano. Eita, carai. Joga, joga, joga. Ai, 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 ai. Caraca, é as duas. Uma de cada lado. Ah, agora fodeu. Tá, pera. Eu tenho que conseguir fazer... Puta que pariu. Eu não consigo fazer nada. Vamos ver. Inventário. Ai, é meus últimos kits. Não tem o que fazer. Vamos ter que criar, né? Ai, olha aqui a outra. Ai, ai. Ai, ai. Sai, cachorro. Cara, é muito difícil matar elas. Vamos ver o cantor. Ele se coelho na parede. Pode vir, coelho. Mano, eu vou ter que chamar a ajuda de alguém. Eu meti uma vantagem. Eu vou ver qual é que é. Vamos ver. Pontos disponíveis. Aumentagem de regeneração do presente do Éden. Armas e munição pesada. Mais arremessáveis. Mais armas brancas. Nocautes mestre. Ó. Tá, vamos ver. Não. Salto de fé. Fantasma. Não tem nenhum mais de resistência. Personagem. Equipe. Pode ser de equipe. Eu posso... Ah, eu não consigo recriar eles. Fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Tá, porra. Aqui tá o coelho. Me chama de coelho não, mano. Ah, vamos ativar o modo novo Éden. Caraca, 200 de vida por minuto. Vamos fazer a festa com mais gente. Reposto de todo o caminho. Ai, meu Deus. Tá, porra, véi. Tá, agora tá ficando foda. Ai, caralho. Ui, ui, ui. Tamo na metade da vida de uma, isso aí. Tá, agora tá ficando foda. Tá, que pariu, mano. O que é isso? É um cachorro incandescente na minha direção. Véi, fudeu. Tá, merda, véi. Sai, cachorro. Ah, vamos lá, galera. Cadê as irmãs? Será que a gente pode chamar alguém da equipe? Pelo amor de Deus. Posso ressuscitar um. Tá. Pô, eu precisava de mais gente poderosa aqui, né? Mas tem que ser o juiz. Vem, juiz. Vem, juiz. Foda a puta, cachorrinho de merda. Eita, caralho. Juiz! Caraca, agora fodeu, mano. Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho. Calma, gente. Ai, porra. Lutar contra dois ao mesmo... Ai, cacete. Dois ao mesmo tempo é fudido. Vamos lá. Seu juiz já caiu. Cara, eu não tirei nem a metade da vida dela, hein. Pô, caralho. O juiz está inconsciente. Pau no cu do juiz, mano. Tá. Véi do céu. Poderia dizer que está foda? Poderia dizer que está foda. Porque está bem foda. Tá, vamos ver o que a gente pode fazer. Mano, está punk. Está punk. Vamos ver. Será que a gente consegue adicionar o poder do novo Éden? Nocautos reabastece o presente do Éden. E saúde, além de saquear vítimas automaticamente. Vamos botar esse aqui. Está mais munição pesada. Ai. Eu acho que eu estou bem escondido aqui, né? Eita, caralho. Eita, porra. Esse cachorro infernal. Calma, vamos devagar, galera. A gente tem que jogar aqui na manha. Vamos tentar se aproximar da Lu. Sem que ela nos veja. Isso pode facilitar um pouco a nossa vida. Vamos tentar. Tá, vamos tentar meter um ponto de vantagem aqui de nocaute mestre. Ah, eu não tenho. Vai, vai. Vai ser pra caralho. Sacanagem! E aí, puta. E aí, puta. E aí, tira um tiro nas costas. É injusto. Ui, caralho. É injusto eu tomar um tiro de 12. Agora sim. Tem que usar o poder do Éden, né? Ai, galera, ai, galera, ai, galera, ai, galera. Tá, a gente já viu que com o poder do Éden as coisas saem bem mais de boa do que a gente imaginava, né? Tá. 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 Tem alguma delas aqui. Ai, filha da puta. Caraca. Tá, a parada no Veden voltou. Vamos subir aqui. Cadê as duas? Tem uma ali. Ai. Tá, vamos lá. Eu vou ter que usar item. Caraca, tem que fazer mais um. Mano, vocês estão vendo? Tá punk a coisa, né? Oh, caralho. Que é o poder do Veden? Eu contra cachorros e contra elas. É o poder do Veden, irmã. É o poder do Veden. Morri. Véi, é realmente foda. Não, é muito difícil, cara. É muito possível. É muito punk. Ai, não dá, não dá, não dá, cara. É hard, hard core. Mas, bom, pessoas. Eu vou continuar contra elas no próximo episódio. Provavelmente seja o episódio final da história de For Crying Without. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei aí. Abraço, MulusKat. Valeu e falou. Amém. Amém. Obrigado.